Começando agora, começando agora o sorteio da Loto Fácil Concurso 2186. O prêmio estimado é de 1 milhão e 500 mil reais. O valor exato de premiação será divulgado após um rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Quer saber mais aqui? O Globo Número 2, ou perdão, o Globo Número 3 está com 25 bolas numeradas de 0 a 25. Serão sorteados 15 números e leva prêmio quem acertar de 11 a 15 números. Lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim do sorteio. As auditoras populares, a Aline Cristina e a Ruth da Costa, vão conferir, validar cada procedimento deste sorteio da Loto Fácil Concurso 2186. Bolas posicionadas. Você tem muitas chances de ganhar. Vamos começar? Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 25. Bola laranja número 19. Laranja 19. E aí, começou marcando, boa sorte. Vamos seguir sorteando, mais uma bola na tela. Verde número 13. Verde 13. Bola laranja 09. Laranja 09. Bola azul número 15. Azul 15. Já acompanhamos os sorteios da Mega Sena, da Kina. Agora você conferindo o Loto Fácil Bola azul número 25. Azul 25. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Você tem muitas chances de ganhar na Loto Fácil. Bola amarela número 22. Amarela 22. O prêmio estimado hoje é de 1 milhão e 500 mil reais na Loto Fácil. Bola verde número 23. Verde 23. O globo segue girando, você chamando. A sorte chegando. Bola preta 07. Preta 07. Vamos lá. Bola marrom 04. Marrom 04. Uma noite de muitos sorteios. Bola marrom número 24. Marrom 24. Agora faltam 5 números. Na Loto Fácil, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola cinza número 18. Cinza 18. E aí, está com sorte? Está marcando? Bola rosa 06. Rosa 06. Concurso 2186 da Loto Fácil. Mais uma bola chegando. Amarela número 12. Amarela 12. Vamos lá. Falta pouco. Faltam apenas dois números. Bola rosa número 16. Rosa 16. Agora, o décimo, quinto e último número da Loto Fácil. Bola preta 17. Preta 17. Hora de confirmar os 15 números sorteados no concurso 2186 da Loto Fácil. Confira comigo. Confira comigo. 19, 13, 09, 15, 25, 22, 23, 07, 04, 24, 18, 06, 12, 16 e 17. Auditoras confirmam? Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet. Já falo o endereço para você. Vou pedir novamente aqui a confirmação das auditoras. As auditoras confirmam, Aline, Ruth, os 15 números sorteados na Loto Fácil? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Muito bem. Os resultados, logo após a apuração, disponíveis na página da Caixa loterias.caixa.gov.br.